Aqui em Santa Catarina, a vacinação contra a Covid-19 vem sendo monitorada pela promotoria do Estado. A ideia é evitar fraudes e os famosos furafilas. Agora, essa fiscalização passa a contar com uma nova ferramenta que promete agilizar as investigações. Toda a dinâmica, desde a distribuição das remessas de imunizantes aos municípios, até a aplicação das doses, é acompanhada pelo Ministério Público de Santa Catarina. O monitoramento acontece por meio de uma plataforma de inteligência empresarial. Aqui, a promotoria tem acesso a painéis que fornecem dados como a identificação de lotes, número de pessoas vacinadas com a primeira e segunda doses, o nome de quem está com a imunização atrasada e a qual grupo pertence. É uma ferramenta que as promotorias utilizam quando recebem alguma informação, alguma notícia de suspeita de furafila, de burla. Elas conseguem, em tempo real, acessar aqueles dados, que são os dados do sistema do Ministério da Saúde, e confirmar se a pessoa foi vacinada, em qual grupo prioritário, em que circunstâncias. Todos os dados pessoais que aparecem no observatório da vacinação são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e só podem ser acessados pelo portal do promotor, por pessoas credenciadas no sistema. Desde o início da vacinação, o Ministério Público recebeu mais de 200 denúncias de fraudes, principalmente de furafilas. Quatro ações foram ajuizadas e terminaram no afastamento de agentes públicos e bloqueio de bens envolvidos no esquema. Mas até então, a apuração de dados ainda não contava com esse novo sistema, que promete agilizar as investigações. Até então, a promotoria recebia qualquer representação e ela precisava requisitar essas informações ao município. Nem sempre essa informação vinha da forma completa ou correta, como a promotoria esperava. Agora, se for um caso de falsa suspeita, se for para descartar essa informação, por exemplo, de imediato a promotoria já consegue acessar os dados e descartar. O registro eletrônico de cada vacina aplicada é feito no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. Esse processo é feito pelos municípios e monitorado pela Superintendência de Vigilância em Saúde. A gente faz essas análises, alimenta dois bancos de dados, que um é o banco de dados do Ministério da Saúde e outro é o banco de dados do vacinômetro, que são informações que a gente cruza com a informação fornecida pelos municípios, já para a gente verificar essas diferenças no número de doses aplicadas. Até o momento, já foram mais de 3 milhões e 600 mil doses aplicadas em Santa Catarina. Cerca de 38% da população recebeu ao menos uma dose. O último grupo prioritário previsto no plano de imunização, os trabalhadores da indústria, já começou a ser vacinado. Após reuniões também em nível nacional com o Ministério da Saúde, com a Confederação Nacional das Indústrias, ficou decidida a inclusão dos trabalhadores da indústria dentro do grupo prioritário, justamente por serem considerados essenciais para a sociedade, inclusive no próprio combate à pandemia com insumos como EPI, respiradores.